Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra aqueles falsos que colar do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconheço a nossa importância Salve, salve, rapaziada, anime 5, cagamos todo o bagulho Dia 1º, 1º dia do ano, 1º dia do ano, 1º dia do ano Tô de ressaca, vou gravar uma quantia coisa aqui Vou procurar um bagulho só pra gravar, porque também não tem nada pra gravar no bagulho Vou procurar alguma coisa, a gente grava, assiste, fica feliz, cura ressaca Fé, troca, aquele pique Vamos ver essa aqui, ó Gastação, Mike vs Ravena, segunda fase, edição sei lá das plantas, a batalha velha pra cara Não, 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 não Não, 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 não O que aconteceu no improvisado Vou ganhar de dois a zero Vai consolar o namorado Foi uma surra Agora eu vou bater nessa garota burra Mano na moral Fazendo freestyle sabiá Agora no instrumental Sabe que o Mike te esmurra Falei daquele animal A ravena que toma Leite de burra Aê Lá no chave Porque quando o Mike faz Esse flow Você bate a nave Rima verdadeira Imitando o Leozinho Você também tá de coleira Eu tô de coleira Eu tô na fé Você não tá de coleira Que mina nenhuma te quer Você é fraco Sem maldade Eu te bato e te pulpo Buraco Ele zoa todo mundo É sem desespero Eu acho que na sua casa Não deve ter um espelho Você é o recheio De todos Não percebeu Sem maldade Você é a pãe Quem bate sou eu Mano Você não é sujeito homem Que eu te deu Sua no Salvador Batalha interessa Tá no meu nome Você é fraco Como assim Tô te batendo Agora você sabe Ter seu sapatinho Mano E você Eu te faço Ser marcaponto É de carbom Mas é com meu dinheiro Que eu compro Mano Tu me sentei Pra opinar Por acaso Ser real Style Pra me maquiar Quando você acertou Tudo bem na conversa Sem maldade Eu te bato Que eu rimou a besta Mas é O round do Mike foi bom Mas não muita resposta Eu tenho tanto empate Com esses ataques dele Eu não fico O round do que você ganha É isso mesmo Se eu te batendo Agora você sabe Que é só proceder Ser maldade Eu acho que você Vai apanhar E hoje nem dá para você Você até veio me gastar Ser maldade Essa aqui é a conduta Quando você tiver Pelo menos uma aparência Normal Aí você escuta Mas sua aparência Já extrapolou Os níveis de feiura E ser maldade Você extrapolou Os níveis de faturatura Bom round Mas muita resposta Que deixou Em haver Tem todos os rounds Pra responder Esse round ainda mais Passo maquiagem Igual a Kefra Essa MC Queria ficar maquiado Igual a Kefra Tá parecendo Até o patati Mano sabe Que minha rima agora Eu não saio intacto Garota Você pode ser o capeta Não me enganha Nem com pouco pacto Fazendo frita Alemano Verso que agora consome Sua maquiagem É do Paraguai Você conhece Produtos Ivone Só que eu sou Um soco de fruta Isso é isso Mas chega De ganhar nessa disputa Olha que feia Olha que feia Olha aqui Mano fascina Olha que feia Ela não fascina Nem Jequiti Salva essa menina Não é feio Eu te minto Pode me chamar de feio Mamãe falou Que eu tô bonito Essa aqui é a disciplina Mentirosa é você falando Que eu sou feio Que eu sou feio Parece um Pinóquio Só quer ver Se eu feminina Eu vou rimar Não sabe Que agora No improvisado Com certeza Vou dormir Com o travesseiro Diz o ditado Antes só que Mal acompanhado Olha que ideia louca O Pinóquio Cresce o nariz No seu caso Cresceu a boca Na moral É diferente Cresce meu bem Enquanto no Salvador Acrescente o dente Sou sagaz Várias novinha No contatinho do pai Se acostuma Várias no contato E aí não pega nenhuma Seu rima Acrescente a gente Mais que não acrescente a rima Na moral A poesia é bela É que eu não sou de ninguém Eu sou de todas elas Esse que é um procedente No contatinho do pai Leva para o fim do clube Ele é de todas elas Eu represento a rua Você é de todas elas E nenhuma delas é sua Se fodeu Nooo Jogando com os facais Ela é de tudo Nenhuma delas é minha Qual que é o seu fetiche Todas as suas amigas Já conheço a minha beliche Aquecimento Sabe que é só aquecimento Levei para cama Eu sou fodão Tem que ser cama de cimento Caralho A Ravena passou Para mim 3x1 Ravena nesse round Ou 2x2 Talvez Mas mesmo no 2x2 Como a Ravena Vinha atacando E tinha que ir buscar Ela levou Caralho Marolou Te falo Primeiro round do Mike Foi bom Mas ele deixou muita brecha Para a resposta E os ataques Não teve tanto impacto Quanto ele gostaria Então ele fez um round Bom que mereceu Uma nota 8 Mas no impacto Virou a nota 7 6,5 talvez A Ravena veio respondendo Que ela vai tirar a nota 7 7,5 Tá ligado no bagulho É isso mesmo Aí foi o que ela fez Tirou a nota 7,5 É isso aí Ganhou Segundo round Ela veio bem Mas também Como ela já tinha atacado Um round Emendando o outro Ele já estava Descendo dois rounds Para ele responder Aí ele veio pegando Segundo round dele Já no terceiro round Ele não conseguiu Fazer o jogo dele E só tomou a famosa Era uma atrás da outra Cê é louco Tipo Paulo Marolou Teve um tempo Onde ele correr Que foi o bagulho da boca Que ele não esperava Aí jogou para o Salvador Tá ligado Mas mais se ela Conseguiu virar o jogo bem Aí ele Virou bem também Mas ela Meio que tem aquele fatality Aí quebrou as duas pernas Te falo Caralho Batalha da hora Seria horrorosa Que uma mania Rapazinhada Beijo a batalha Beijo o que vocês acharam Tamo junto e misturado Faneuzo nas crianças Pelizão novo Paranormal metropa Comenta o bagulho Top para nós gravar aquele react E é isso 2023 Brota Seja bem vindo TEM